Olá, sou o Robert Abraham e neste vídeo nós vamos aprender como divulgar sua plataforma de cursos online. Na verdade, o Milenar de Bolso é nada mais, nada menos do que uma plataforma de cursos online, que inclui também curso de inglês e mais de 200 outros cursos que você pode acessar online. E quando você entra no Milenar de Bolso, você escolhe um dos planos, tem aqui os planos, aqui, você clica em saiba mais, você veja aqui como funciona, você escolhe um dos planos e uma vez que você escolheu os planos, você se cadastra, você recebe um site milionardobolso.com.br para seu nome, por exemplo, o site aqui vai ser milionardobolso.com.br vamos ver o que é um site só para testar e uma vez que você entrou no site, vai aparecer o nome da pessoa aqui vai aparecer o nome da pessoa aqui ok esse é o seu nome se você colocou, se você, por exemplo, colocou milionardobolso.com.br para José, você vai ter você vai cair no site simplesmente indica milionardobolso.com.br para José e as pessoas vão cair no seu site todas as vendas a partir deste ponto vão acontecer dentro do seu site ok então, só divulga o site só isso, você só divulga o site é isso que nós vamos fazer neste vídeo eu vou ensinar a você como divulgar o seu site e tem várias formas de fazer isso vamos começar com uma forma mais simples através de e-mail então você entra aqui primeiro você entra na sua área restrita como você é um franqueado vamos dizer que você comprou plano bronze então você entra aqui no seu plano bronze você entra aqui na sua área restrita para ver as vendas que foram geradas no seu site e como as ferramentas que você pode usar dentro do site os recursos que você tem dentro da sua área restrita que habilitam você a divulgar o seu site então você vai colocar seu e-mail sua senha porque quando você se cadastrou você criou o e-mail e senha você clica em entrar e você vai entrar na sua área restrita esta é a sua área restrita você pode ver aqui tem um resumo obviamente é um este é um site fictício quer dizer test user ou teste um usuário fictício que eu criei só para o propósito de ensinar esta esta divulgação mas você vai entrar aqui você vai ver o resumo você vai ver suas vendas quem me indicou você seu saldo comissão obviamente não havia nenhuma venda porque apenas acabei de criar isso então você vai entrar aqui e você vai ver divulgação da sua rede e você tem essas opções divulgação por e-mail divulgação por banner divulgação por links e tem outras formas de divulgação também digital que eu vou ensinar a você então vamos começar com a forma mais simples divulgação por e-mail você clica aqui e você escreve e-mail vamos dizer seu nome é meu nome é Robert o e-mail é sac arroba seminários e você pode preencher aqui tem 30 30 lugares mas o que acontece se você coloca mais na verdade se você coloca mais de 5 ou 6 e-mails no mesmo e-mail ele é bloqueado pelos servidores considerado como spam ok então você mandou escrito aqui convite para Robert foi enviado para foi enviado de test user de este e-mail para o e-mail que eu indiquei vamos ver o e-mail que você recebeu já vê aqui fulano olá como você como você gostaria de montar seu negócio online grátis em 5 minutos e você nem precisa de ter produtos esse e-mail que vai receber olha conhecer este sistema de franquia achei fantástico ganhei o site personalizado já carregado com 150 cursos online com uma área administrativa para monitorar minhas vendas blá 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 ok aqui aparece um link esse meu link esse é o link do usuário test user o cara vai quem recebeu o e-mail vai clicar e vai cair no seu site veja esse é o número aqui você pode ver o número aqui mas na verdade esse número é o número do seu site e como você pode ver test user test user aquele test user é aquele site seu ok o cara a pessoa vai entrar no seu site vai escutar para o vídeo assistir o vídeo vai ler vai vai fuçar no site vai acabar comprando de você tem aqui os produtos ok ele pode entrar aqui e ver os produtos ele pode comprar os produtos ou ele pode se cadastrar nos se cadastrar nos planos obviamente depende do plano que você comprou se você comprou o plano bronze você ganha 30% de comissão sobre os produtos se você comprou um plano mais avançado você vai ganhar mais vamos voltar então essa é a primeira forma através do simplesmente divulgar os e-mails você vai colocar o e-mail você coloca 3 ou 4 e-mails por vez você dispara ok essa é a primeira forma vamos ver outra forma de divulgar seu site vamos entrar novamente no painel na sua área restrita esse é chamado divulgação por banner divulgação por banner clica no banner aqui você tem vários banners aqui eu recomendo se você não entende linguagem de html eu recomendo que você simplesmente clica sobre o banner e salva-o salva a imagem como você vai salvar isso numa pasta no seu computador ok ok banner gif eu crio uma pasta chamada mdb milionário de bolso eu gravei esse banner ok tudo bem vamos ver outro banner quer usar um banner menor ok temos 3 imagens salvas aliás essa regra do banner funciona também para os produtos você entra aqui nos produtos ok vamos dizer que você quer vender o power memory é um produto muito muito bom muito vendido também isso aqui quer que as pessoas compram o curso power memory então você clica aqui no produto power memory não clica nessa imagem clica na imagem maior mais bonita ok clica no botão esquerdo salvar a imagem como de novo power memory ok você pode clicar também nessa imagem salvar a imagem como ok vamos pegar outras imagens só para você ter uma ideia essas imagens na verdade você vai você vai esses banners você pode colocar no facebook pode colocar no seu blog pode colocar isso no seu no seu site ok salvar a imagem como vamos colocar speed english ok depois de que você criou a pasta de todas as imagens você entra aqui foto e vídeo e você escolhe uma das imagens vamos dizer pegar um dos banners ok vamos pegar isso está carregando ok agora vamos pegar aquele email que você aquele email que você recebeu usualmente esse email cai automaticamente na caixa do spam então você tem que achar esse email aqui outra coisa que você pode fazer novamente pega pega um dos produtos aqui vamos clicar no foto ou vídeo clica no produto power memory clica em abrir aí você escreve conhece conhece é um melhor curso de memorização no Brasil você coloca endereço do site você clica em publicar e veja o que vai acontecer vai acontecer que o endereço do seu site vai aparecer e também tudo que está ligado com veja vai aparecer o power memory e se a pessoa clica e se a pessoa clica na imagem de power memory claro que não vai acontecer nada mas ele vai clicar aqui ele vai cair no seu site essa é uma forma uma vez que você clicou em publicar a próxima coisa que você tem que fazer você tem que compartilhar com todo mundo não basta apenas colocar isso na sua linha na sua linha de tempo você tem que clicar em compartilhar assim todas as pessoas na sua rede vão saber que você está vendendo o power memory então você clica em compartilhar com o público e voilá agora todo mundo da sua rede se você tem vamos dizer se você tem 3, 4 mil pessoas que estão na sua rede do do facebook ou 300 pessoas e todas essas 300 pessoas vão ser notificadas sobre seu site seu programa que você está tentando divulgar e você entrou na sua área restrita na seguida você entra aqui divulgação por rede nós fizemos divulgação por e-mail fizemos divulgação por banner é divulgação por link é muito simples você pega seu link do site ok vamos ver a divulgação por link a melhor empresa de marketing de rede você clica aqui a melhor empresa de marketing de rede você tem aqui vários links você simplesmente pega isso uma forma que você pega isso só isso copia e cola na sua página de html se você tem página de html só copia e cola isso se se você não quer trabalhar como html só pega isso clica com o mouse direto copia o endereço do link ou sabe o que melhor ainda copia copia esse anúncio a melhor empresa de marketing de rede e você coloca isso na rodapé do seu e-mail por exemplo pega um e-mail qualquer e-mail escrever e simplesmente coloca isso na base ok e você manda vamos ver como como isso teste estou enviando esse e-mail para mim mesmo para você ver como o e-mail chegou ao teste ok ele já chegou com o link para o seu site clique aqui a melhor empresa de marketing de rede se você clicar aqui ele vai cair no seu site como endereço seu endereço ok esse é um exemplo de trabalhar com link vamos ver outro exemplo pega o segundo link ganha dinheiro ganha dinheiro trabalhando em casa só copia isso e cola no seu e-mail muito simples muito fácil tem aqui vários exemplos que você pode copiar colar ou pode copiar colar no seu site ou na rodapé do seu no seu e-mail que você manda para todo mundo e as pessoas vão entrar no seu site e vão acabar comprando de você e o o o o é o